O termo Satanás, no hebraico, quer dizer opositor. O termo Diabo, no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, quer dizer acusador. Satanás e Diabo não é um nome, é um adjetivo. Quando você tem os olhos iluminados, você deixa de ser presa dessa gente. Alô, a igreja tradicional evangélica é uma sanguessuga que vive do medo, da culpa e do pânico. Quanto mais medo você tiver, mais dependência terá do pastor, da igreja e do clero. Quanto mais segurança em Cristo, mais liberdade. Não com libertinagem, mas uma segurança em Deus, de que sabe que Ele te colocou aqui, está na palma da mão dEle e de lá ninguém te tira. A igreja não quer passar essa segurança. A igreja precisa vir nesse espírito de adivinhação que nós vamos falar em breve. E dizer, eis que Deus me mostra aqui que alguém fez um trabalho de macumbaria para Sunse. Trabalho de macumbaria para quem? Para Sunse, mas Sunse não é do outro lado, pastor. E o que eu acho engraçado é assim. Eu não vejo o Diabo no Maracanã. O baile funk, as mulheres semi-nuas dançando, o Diabo também não está lá. Não vejo troca de tiro com bandido, com traficante, o governador com helicóptero. Não vejo um Diabo. A prostituta está lá. O homossexual lá. Eu não vejo um demônio. Também não vejo o Diabo aqui. Reunião hordeira. Não vejo satanás nas igrejas tradicionais. E aonde satanás aparece? Nas igrejas que invocam o seu nome, mas só quem é pobre. Você já viu o satanás se manifestar no empresário? Já viu? Eu não posso falar o nome deles. Aquele que trabalha no Jornal Nacional. Do pessoal lá. Aí o bonito me diz assim.